salve salve rapaziada emerson luiz com mais uma vídeo aula pra vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no youtube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no whatsapp no skype para consultoria consultoria e suporte para sua rede para o seu provedor passou empresa porque eu falei dessa forma galera justamente porque tem muitas pessoas no brasil me adicionando no whatsapp no passando e-mail me ligando falando que quer montar um pequeno provedor que já tem um provedor quem quer montar um pequeno provedor o que é que eu preciso qual equipamento que eu compro me indica os equipamentos me passa aí tudo certinho pessoal não é assim que funciona tá por que não é assim que funciona consultoria você contrata o serviço de uma pessoa para fazer ou te auxiliar isso é uma consultoria não porque eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês no youtube tem algumas pessoas que vem me adicionar e falou me passa aí tem pessoas falou você tem que passar o o que você sabe fazer esse é meu ganha pão esse é meu trabalho né como é o trabalho das pessoas que vende internet então tem algumas pessoas que não querem entender não precisa entender ponto final tá então é isso aí pessoal tá dado o recado né tem outra coisa que eu queria deixar o recado bem claro aqui né tem algumas pessoas que me adicionam no whatsapp me manda uma mensagem depois de 10 minutos o cara quer que eu responda pra ele com uma solução isso não é consultoria isso é pedir informação então pra você pedir informação não é o meu caso eu não vou te passar né consultoria você precisa contratar o meu serviço meu trabalho porque eu fiz faculdade eu fiz curso e fiz vários e vários e vários tipos de treinamentos diferentes várias soluções então eu trabalho fazendo consultoria e suporte para quem procura esse tipo de serviço beleza então fica o recado bem dado para a galera que tava com essa dúvida aí legal bom pessoal enfim vamos lá para o que interessa criei uma imagem para poder falar um pouco mais desse treinamento né eu vou abrir essa imagem agora galera curso microte e coteamento para escritório coloquei escritório aqui porque para fazer uma infância e falar que não é um curso que você vai usar para fazer montar o seu pequeno provedor se você quer montar o provedor no site 17 com já tem vários treinamentos para isso tá quero montar meu provedor wifi tem lá dois tipos de treinamento na verdade tem três tipos de treinamento específico para você montar o seu pequeno provedor wifi então pô não sei o que fazer quero montar meu provedor quero montar meu negócio e agora onde para onde eu vou correr pessoal tem um curso passo a passo lá de como mostra o equipamento que você precisa para você iniciar sua pequena rede pô pegou os equipamentos pesquisou mercado livre comprou beleza a não quero pagar ninguém para configurar compro curso e aprenda a configurar com curso e vídeo aula as vídeo aulas são passo a passo galera tipo passo a passo mesmo entendeu então não tem não entendo nada de rede que é uma não não sou dessa área não entendo nada de rede não sei que que é um ip que que é um gator que que é um dns o meu conselho é contratar alguém para você para montar sua rede beleza hoje é segunda-feira dia 12 do 11 logo sete horas da manhã me mandaram mensagem estava acordando uma pessoa falou quando você compra fazer um load balas com três links assim 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 eu falei o custo sai x a um amigo meu cobra tanto velho faz com seu amigo gente pô eu não sou pô você não é meu amigo entendeu tipo umas coisas bem escrota acontece a meu amigo cobra tanto mas ele tá viajando não faz com seu amigo velho se você quer ganhar dinheiro e não quer gastar sem chance tá no mercado errado sabe porquê para você montar uma rede de qualidade você vai ter que investir equipamento você não vai ligar na microtec falou me dá uma alter board uma ccr 10 36 para mim colocar na minha rede aí esquece gente equipamento tá lá para quem quer comprar entendeu consultoria tá aqui para quem quer contratar é assim que funciona a gente tá bom tá aí pessoal recado dado ponto final vamos lá nesse curso aqui pessoal você pode aprender a configurar o microtec de uma forma simples fácil e básica para você trabalhar com ele em um ambiente onde pode ser um escritório uma loja um comércio qualquer ideia a ideia é tirar esses roteadores com má qualidade roteadores que temos uma hoje com meu potência várias e várias e várias marcas de roteadores hoje que é péssimo então às vezes você vai fazer uma você que é técnico vai instalar para um cliente o cliente já tem um roteador lá e a internet talenta a internet trava não passa toda a banda de internet que é contratada então acontece muito disso aí pessoal nossa tô cansado de ver esses casos né eu indico quando eu vejo uma situação dessa eu faço meu compro uma alter board uma 750 gr3 coloca no lugar desse roteador ponto ela vai chegou o link lá chegou 100 megas vai passar 100 megas chegou 200 megas vai passar 200 megas pô não fica se matando com isso não gente contra o tipo compra uma alter board tira esses roteadores a ideia é deixar coisa de qualidade deixar um produto que realmente funciona só que eu não sei configurar tá aí pessoal fiz o curso exatamente para isso né então nesse curso você vai aprender passo a passo vídeo aula vídeo aula como você vai configurar o seu link de entrada né pode ser link da da net da vivo da tim da gvt da oi link dedicado né qualquer tipo de internet contratou não já tem internet lá no escritório tirou aquele roteador né aquele roteadorzinho que você sabe que é ruim né um ambiente corporativo com escritório uma loja para um comércio né tira aquele roteador coloca uma alter board 750 gr3 não ganha nada da microchip para falar mas o equipamento sensacional tanto microchip que o biquit né que é um equipamento que eu gosto muito de trabalhar né então falo bem mesmo quem curtir beleza que não curtir também a fim bom pessoal por aí que vai né enfim vamos lá tem uma internet já no local coloquei uma alter board coloquei na porta um configurou o link de entrada configurei minha rede de saída essa rede de saída joguei um cabo de rede no suíte né nesse suíte distribuir com os computadores da rede coloquei um access point para enviar sinal né dentro do meio ambiente e lembrando com access point ele só faz ponto de acesso só envia sinal porque o ip com os dispositivos móveis celular iphone android entre outros né notebook e tal vai se conectar no seu ambiente wi-fi vai passar pelo seu suíte e vai pegar um ip do range que você definiu aqui no microchip legal coloquei um servidor aqui pode ser um servidor de arquivo um ativo direct servidor linux né normal para os computadores da rede ter acesso ao arquivo ou banco de dados ou o que for interessante no ambiente de cada empresa né bom o mais interessante disso aqui pessoal aqui nesse curso eu mostro como você faz o roteamento do microchip certinho para deixar funcionando eu mostro como que você ativa uma vpn caso você vai viajar e precisa acessar um arquivo do seu servidor você leva o seu notebook conecta no 3g né ou 4g dependendo onde você tá e você vai conectar no endereço que você configura a vpn aqui dentro do microchip né com seu login sua senha da vpn você vai conseguir passar pelo suíte normalmente chegar até o seu servidor e abrir ou baixar o arquivo que você tem interesse em visualizar no caso né então pessoal esse curso você vai aprender isso daí também ensino nesse curso uma parte que eu acho muito funcional né mas algumas empresas precisa desse dessa dessa parte que seria essa parte você pode você vai criar um range de ip tipo diretoria que a diretoria vai estar com a internet liberada achar de bola quem não é diretoria né que seria uma geral o pessoal da geral tipo um call center por exemplo não precisa ter acesso à internet então precisa ter acesso acesso a um site ou dois ou três sites no máximo que acontece você vai bloquear um range de ip geral e você vai liberar esses sites para que essas pessoas da geral do telemarketing ali do outro ambiente acesse somente aqueles três sites eu mostro isso aqui eu mostro como que faz esse passo a passo nesse conteúdo também então é um conteúdo simples básico já tô falando de início que é básico para as pessoas que têm interesse em colocar a mão no microchip colocar a mão na massa e configurar essa ideia desse treinamento então esse vídeo eu estou lançando ele hoje no youtube dia 12 do 11 de 2018 né eu gravei esse curso aqui se não me engano ano dia nove sexta-feira sexta-feira semana passada eu gravei esse conteúdo e já tá vai estar disponível no site beleza outra coisa que as pessoas tá com dúvida pessoal é o seguinte sobre a rifa como que funciona a rifa a rifa é o seguinte olha só primeira coisa você vai concorrer não que você vai ganhar você vai concorrer a uma hot airboard 750 gr3 nova na caixa galera zerada tudo zeradinha seu sem atualizada zerada né olha só rifa rb 750 gr3 mais pacote de cursos em vídeo aula passe livre para quem não sabe qual que é o pacote de curso passe livre vamos lá vou acessar o site aqui settelecom o passe livre esse curso aqui ó passe livre todos os cursos ou seja todos os cursos que está aqui nessa lista aqui ó deixa eu carregar a lista aqui para vocês verem ao valor do curso 1.200 reais tá galera mas olha só acompanha aqui ó todos os cursos no passe livre então aqui no passe livre esse é o valor valor normal do curso né aqui você vai ter acesso a todos os conteúdos dos cursos que estão aqui no site tá para quem quer comprar o curso no cartão quando você vai colocar opção de cartão ó aqui eu já tenho aqui um aviso também termo de autorização compras por cartão de crédito precisa baixar o termo de autorização enviar assinado então você vai baixar o termo aqui no site né vai baixar o termo do seu computador você vai preencher lá com seu nome seu rg seu cpf e vai assinar esse termo e vai me enviar ele com uma cópia do seu rg do seu cpf para comprovar que realmente é você que está comprando que seu com seus dados não com os dados de outra pessoa finish também pessoal não vou mais tocar nesse assunto né assunto que algumas pessoas na verdade teve uma pessoa uma verdade algumas não uma pessoa comprou o curso curso e quando você compra o curso no cartão aparece lá mensagem a pessoa o valor caiu lá beleza no moip só que a pessoa falou por que você vai querer meus dados os seus dados já está no cadastro do site só se você usou o nome de outra pessoa enfim eu peguei e falei não você precisa fazer isso e isso a beleza tal que não sei o que mas eu não acho seguro a seguinte cancelei o moip devolveu lá o seu valor ponto final e finish acabou a conversa também e ponto final sabe porquê o conteúdo é meu conteúdo sou eu que gravo o trabalho de gravar o conteúdo de falar de tá aqui na webcam de desenhar pô fiz uma vídeo aula não ficou legal regravar o conteúdo trabalho é meu então se você não quer respeitar a minhas normas as normas do meu trabalho fique à vontade não precisa nem acessar o meu site começa a conversa por aí galera tô falando a real mesmo para poder acabar com essa conversa tá isso aí beleza bom vamos aqui no nosso na nossa rifa essa aqui é uma e foi que funciona da seguinte forma vou explicar já expliquei em outros vídeos mas eu tenho que passar em todos os vídeos agora né então você vai estar concorrendo a essa router board 750 rb 750 gr3 cinco portas gigabit né ela tem um ela tem um ela é um pad core tem um quatro processamentos né então é muito legal dá para você utilizar como load balas se você tá começando pelo provedor pode utilizar uma dessa aqui também para autenticar seus clientes tá então é muito bem legal com ele pequenininho às vezes você fala assim nossa tamanho do equipamento é um equipamento desse com 350 a 400 reais no mercado livre e outras lojas tá chegando até 500 que eu já vi isso aí no centro de são paulo santa efigênia 550 reais mais ou menos tá vai concorrer por 25 reais o número então olha só você vai concorrer essa router board mais um pacote de cursos passe livre que é esse conteúdo que tá aqui tá esse conteúdo aqui que engloba todos os cursos do site beleza beleza como que funciona informações sobre a rifa concorra uma router board 750 gr3 mais um pacote de cursos passe livre o valor 25 reais cada número então você pode escolher quantos números você quiser tiver interesse beleza números não pagos em até cinco dias serão cancelados o sol vai sair da lista né os números que são pagos cada eu puxo na verdade a pessoa quer pegar o número eu falo para mim passar os dados nome endereço o cep certinho né eu anoto o telefone do whatsapp que a pessoa me adicionar e aí eu marco o número dela aqui na tabela do excel vou mostrar pra vocês também como que fica né após cinco dias esses números não for pago esse número vai sair da lista com uma outra pessoa que quer pegar o número também não tem problema nenhum porque é a regra do conteúdo aqui tá você pode escolher quantos números você quiser pagamento pode ser para o bradesco caixa ou banco do brasil beleza pagamento você pode fazer online pode ir na caixa na lotérica fazer isso aí também tá e me enviar o comprovante aí eu dou ok falou que você tá belezinha né pode escolher seu número o sorteio será o sorteio após a venda de todos os números então eu creio que isso aqui vai vender rápido porque é um conteúdo bem interessante né quanto conteúdo aonde você vai estar aprendendo na verdade há vários tipos de configurações microchic para provedor inclusive esse curso vai estar dentro desse pacote também né dono da rifa algumas pessoas perguntou mas você que é o dono da rifa sim exatamente eu eu sou o dono da rifa eu resolvi fazer isso aqui né fazer um negócio diferente né que eu tô fazendo aqui tô fazendo no meu comércio também né então no meu comércio tô fazendo uma rifa de uma televisão lá de 42 polegadas lá e tá lá bom beleza então aqui é isso aqui pessoal né e aqui deixa eu ver se eu abro aqui aqui tem alguns números já né pessoal já pagou alguns números né eu anotei aqui e aparece um comentário aqui com os dados das pessoas da pessoa que adquiriu tal que tá pago tá bonitinho né e tal os números aí ó cada número 25 reais né então teve pessoas que até de outro país na verdade que queria participar da riva só que eu falei que não ia conseguir mandar waterboard para um outro país mas os cursos normal porque o conteúdo é online beleza bom galera é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo fiz algumas explicações referente a pagamento carta com cartão a dúvidas de muitas pessoas que muita gente também adiciona no whatsapp sem horário sem pô tipo assim meu tem limite as coisas então fiz essa essa expliquei aqui também essa situação aqui para deixar tudo bem claro e tudo certinho para o pessoal entender como que funciona né galera bom enfim é isso aí muito obrigado a todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no youtube quero deixar uma mensagem também o pessoal de algumas empresas que me procuraram mandar e-mail para fazer aí o marketing divulgar falar o nome da sua loja falar o que você vende qual os produtos que você vende estou aberto a propostas aí referente a divulgação aqui no canal divulgação no site da i7 telecom enfim pessoal é só entrar em contato através do whatsapp ou e-mail e é isso aí né depois a gente conversa para ver o que realmente as pessoas têm interesse em divulgar ainda então muito obrigado mais uma vez fiquem com deus e até o próximo vídeo pessoal valeu fui